bom dia a todos do canal Antônio das Alquídeas se esse vídeo interessa para você vai lá dá um joinha inscreva-se no canal acione o sininho assim você tá recebendo todos os vídeos que eu estará postando deixe seu comentário ajuda muito o canal a crescer vamos fazer o replante hoje do Alquídea é só ela eu já limpei ela tirei o substrato aqui dentro tinha uma buchinha a buchinha já tava já tava assim bem bem ruim já que elas estragam muito a sua Alquídea você compra uma Alquídea dessa se você não não faz um replante você deixa no substrato casca de pino já amofado aí com as regras que eles fazem então vai estragando muitas raízes então você tem que dar da prioridade para Alquídea né coração vem depois eu sempre falo para vocês então pessoal a gente vai fazer o replante dela hoje no e no pet é um sistema muito bom eu gosto desse sistema é ela tava aqui com uma folhinha quebrada que que veio aí eu amarrei aqui uma marriuzinho para para não perder essa folha que é importante ela descartar por conta própria e essa essa Alquídea pessoal muito linda ela eu eu não tenho essa Alquídea ela é muito bonita então vamos aí fazer o replante dela é eu vamos usar o o pet pessoal que eu uso aquele pet de dois e meio é ele é muito bom que ele é um pet padrão então pessoal aí é o substrato que eu uso é a brita e carvão eu já usei eu já lavei o a brita com com cloro que eu falo para vocês aí pessoal a gente coloca um e coloca um carvão grande aqui embaixo para a brita não descer o pessoal só vou dar uma pausinha aqui que tem um passando um carro aqui o pessoal fazer vídeo aqui é muito bem complicado muito barulho o pessoal é importante você lavar um pouco a raiz para ela ficar maleável para ela não quebrar e eu quero falar aí para você que é só para chegar aí no canal aí eu tenho um replante desse aí no canal aí como que faz o pet é passo a passo explicando ele é bem fácil de você fazer e esse sistema pessoal a gente tem um bom resultado as o que já vai muito bem e aí e aí e aí Aí você pode usar brita 0, brita 1. Eu falo para vocês, pessoal, usar 30% do carvão, não usar muito carvão, não. 30% já está ótimo. Pessoal, eu quero falar para vocês também que a gente pode colocar a casca do ovo na falionópsia, fica muito legal, elas gostam desse... Aí você quebra... Coloca assim dentro, assim... Beleza. Vamos lá. E aí você conta no pet, você pode dar uma batidinha para ficar mais firme, a alquídea precisa ficar bem firme, conta no vidro que eu faço para vocês, não precisa, porque o vidro é grande, mas o pet é muito importante você deixar bem firme a raiz. Quando ele é pequeno, aí você pode colocar uma casca do ovo. E aí eu quero falar para vocês, pessoal, que quando você fizer um reprante assim no alquídea dessa assim, eu falo para vocês assim, tem que deixar ela no lugar bem umidade, bastante luminosidade. Eu falo para vocês que é nem assim uma quarentona, né, que a gente fala, dá um pouco mais de atenção para ela. Aí quando ela enraizar bem, você coloca no lugar mais adequado, mas assim, quando você faz o reprante, é muito importante você colocar ela num lugar bem... Não precisa colocar bastante sombra, é muito bom. Aí depois que ela enraizar, que ela estiver bem firme, aí você coloca no lugar que ela vai ficar definitiva. Quero falar para vocês, assim, que quando a gente faz um reprante assim, pessoal, uma alquídea dessa, às vezes a pessoa me fala assim, ah, Antônio, eu fiz o reprante, mas a alquídea não foi bem, apodreceu as raízes. Pessoal, é muito importante, pessoal, que nessa fase que você fez o reprante, você vai ter que ter muito cuidado com as regas, quando você for fazer as regas, para você fazer só quando a alquídea estiver precisando. Não pensar em deixar a alquídea sempre com a raiz verde, porque a raiz precisa você molhar e a raiz tem que secar. Aí secou, você molha de novo. É muito importante esse processo nessa fase de reprante, não é, não vai assim, fala assim, ah, eu quero manter a minha alquídea sempre com a raiz verde. Não pode. Você tem que molhar, ela tem que secar. Depois que ela secar, você molha de novo. Eu vou falar uma coisa para você, é mais fácil você matar a sua alquídea com água do que sem água. Porque se você colocar água para apodrecer as raízes, você vai matar ela. Então é mais fácil, eu sempre falo assim para as pessoas, que o excesso você pode matar. Então, pessoal, aí eu coloco agora o adubo aqui. Pessoal, eu falo para vocês também que eu estou usando aquele adubo bocacho. O adubo bocacho é muito bom, aqui é o adubo bocacho, mas eu uso foliar. Aqui, pessoal, tem um limite aqui. Aí você molhou. Mostrar para você, tem um buraquinho aí, tem um limite aí. Aí por isso que elas gostam desse tipo de reprante. A umidade está sempre nas raízes. Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de você for fazer a rega. Regar só na hora que precisar mesmo. É muito linda a floração dessa alquídea, pessoal. Essa alquídea eu não tenho ela, por isso que... Eu comprei elas. Então, pessoal, o vídeo era isso aí mesmo. Vou finalizando aqui o vídeo aqui. Saúde para nós todos, saúde. Muito obrigado aí vocês do canal aí, que se inscreveram no meu canal aí. De coração. Então, tchau a todos. Fique com Deus. Um abraço a vocês todos do canal. Tchau.